E aí galera, beleza? Trazer dica aqui para vocês de como você encher seus galpões de Moamba e ganhar um dinheiro fácil. Eu tenho dois depósitos, estou comprando o segundo aqui, tenho um pequeno, tenho um grande. Já deixa like no vídeo, se inscreve no canal e vamos para o vídeo, né? Eu fiz o pedido da primeira Moamba para o primeiro depósito, vou lá buscar a Moamba, estou fazendo a entrega da primeira Moamba, fiz a entrega, beleza. O que a gente vai fazer? Você volta para o escritório, é um ciclo, tá galera? Você faz isso diversas vezes e principalmente para quem gosta de jogar sozinho aí ou joga muito sozinho, é uma boa dica. Beleza, segundo depósito, fiz o pedido do segundo depósito, fiz a entrega galera. Você precisa de um tempo para poder abastecer de novos depósitos. Você vai no chefe Secure Serve, trabalhos de magnata e ativa o assassino de aluguel, que é o tempo certinho, terminou o assassino de aluguel, você volta e para os depósitos. E essa semana o assassino de aluguel está pagando 42 mil galera, então vale muito a pena. Até a próxima dica de GTA Online. Fui galera! Tchau, tchau!